E aí que eu deixo o like do sininho E aí que eu deixo o like do sininho Eu estou aqui no Negócio Buda Igual Vê Não sei o nome Estamos aqui na operação Aquela primeira, a operação salvermelhos Vamos fazer agora com um monte de vítima Vamos tentar zerar a operação salvermelho Porque Eu não Zerei Eu promissarei gravando Eu nem sabia Esse negócio Mas depois vai pra outra Cada dia eu vou fazer um vídeo Eu tentei gravar aquela outra sozinha Só que foi aqui Não, então eu vou ir pra mim Missão hoje será Porta gestação Pesquisa 719 Estou com o meu Do Fossil Tá Tem lixo dentro Vamos Cala a boca Cala a boca Bom, não dá essa munição não Cala a boca Cala a boca Pará Cala a boca Cala a boca o povo tá prendendo ele vamos vamos abrir o negócio aqui esse cara tem um ferido tá tomando aqui são quatro ah tá, tá tomando aqui quatro pessoas tem um gostinho de alguma coisa esse pozinho velho maluco tomou tanto tiro que ele ficou furado agora os carinha da primeira missão são bugados mas o do, como passar da segunda f vamos cara ferido legíticamente ferido 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 Ah, gente, cada missão Tem uma arma diferente Pra quem assistiu no outro vídeo Tem que ficar abaixado Porque se ir lá a pé em pé Vai ser morto pelo nicho O nicho Tem que andar abaixado Esse é P393 Tem que andar abaixado Inteligente O povo tá atirando O bicho não Tem que ficar abaixado Mataram o bicho, é? Eu tô abaixado Tem que andar abaixado, gente Só lixo um pouquinho Melhorei Melhorei É por aqui, gente Vamos E aí Bora, por aqui não tem nada Tem que andar abaixado E aí 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 Vai, boy Vai, boy Seu braço, meu irmão A mulher É quase imortal A mulher Sem arma Nenhuma É quase imortal E aí E aí E aí E aí E aí Tô levemente Eu vou lá procurar O povo O cara me cura aí Pra ver O cara me cura Que eu vou Me cura Na moral Na moral Me cura Me cura, mené Me cura, rapá Me cura, rapá Rapá, me cura, cara Me cura Me cura Me cura Me cura Me cura Me cura O que é o que é o Renan, tá? Tá mudando assim aqui, gente. Eles pegaram... Tô tremendo, né? Tô tremendo. Tô tremendo. Eu não sei se a visão desse tá tremendo também, gente. Isso aqui tá tudo tremendo. Eu não sei se a visão desse tá tremendo também, mas a minha tá tremendo pra caramba. Coisa de um terremoto a minha visão, gente. Tô morrendo. Vamos pro lado do elevador, ninguém quer sair. Não, eu quero sair. Eu tô muito ferida. Eu tô muito ferida. Eu tô muito ferida, o ovo. Eu caí, eu caí, eu caí, gente. Ele me resolve. Me revive aqui. Meu amarelo, ele me revive. Eu quero que tu não me revive. Me revive? Boa. Melhorou. Melhorou muito a minha visão. Ah, foi muito bom ter morrido, hein? Eu acho que essa porta foi onde a gente viu. Eu tenho que liberar agora essa porta sumindo. Eu não tenho que escapar. Por caramba. Ah, eu tô sem moição, plano. Morri? Ah, Cassine. O que aconteceu? Essa é a da missão. Eu morri? Falhou. Ah, eu morri. Tá bom, né? Que triste tarefa. Eu morri. Eu morri, eu morri. Miu, miau, 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 mayu, miau, 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 miau. Então, já, agora eu fui, baaaleu.